Daniel, por ser fiel, numa cova fria foi lançado pra morrer Portão adorará o prudente, numa cova fria foi lançado pra morrer Um, dois, três, meus famílios estavam na cova esperando Daniel Um, dois, três, meus famílios estavam esperando Daniel para comer Ó Senhor, o que vai ser do seu cerco? Olha Daniel, olha Daniel Dormiram, 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 Deus e Daniel mandou um rancho lá no céu Dormiram, 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 Deus e Daniel